Oi pessoal, eu sou a atleta Rafaela Silva do Judô. A gente vai participar do campeonato por equipe no dia 3. A equipe, como todos podem ver, está fazendo um treinamento aqui. A gente está com uma expectativa muito boa, a equipe está bem preparada. Tem atletas bem fortes aqui durante a competição, mas a gente pretende representar bem as forças armadas.